Primeiramente, agradecer também ao pessoal da organização pelo convite. Eu, particularmente, fico bem satisfeito quando eu vejo eventos fora dos grandes eixos, como é o evento de vocês, e como a gente tem lá em Campinas do DevCamp também. Pô, é bacana ver a informação se proliferando aí, Brasil afora, não só São Paulo e Rio, Brasília, etc, etc. Bom, o tema dessa palestra aqui da falácia do desenvolvimento ágil surgiu muito nas conversas de corredor lá da Dextra e tem bastante a ver com a minha história de vida dentro da computação. Falando pra vocês um pouquinho, então, meu nome é Leandro Guimarães, mas pouquíssimas pessoas me chamam assim. Geralmente, quando falam Leandro, é sinal de bucha. A maioria das pessoas me conhecem como Lulão. E fiquem à vontade pra falar assim, pode falar de verdade mesmo. Lulão, tá, eu vou trocar uma ideia, beleza? Nesse About Me aqui, vocês encontram informações como Twitter, GitHub e um blog que eu mantenho lá que chama Software Não é Pastel, onde eu tento fazer algumas reflexões em torno desse mundo de desenvolvimento de software, beleza? E como foi dito, eu trabalho hoje na Dextra, lá em Campinas. Minha história na computação começou em 97. Eu fiz o Cutuca. Cutuca lá em Campinas é o colégio técnico da Unicamp e eu fiz processamento de dados. Entrei lá porque, pô, sei lá, eu sabia da DIR no DOS. Foi basicamente isso. Eu achava maneiro, computação, sei lá o que isso faz, mas vambora. Me formei em 99, caí no mercado de trabalho e falei, caralho, PD, cara. Será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Um dos resultados foi esse, ó. Eu fiz Biologia na faculdade. Uau, que loucura, né? Não larguei a computação porque era onde eu ganhava grana, onde eu tinha meu ganha-pão lá, e era onde eu conseguia grana pra me sustentar estudando a Biologia. E hoje eu já achei durante muito tempo que foi a puta cagada que eu fiz na vida, mas hoje eu vejo um monte de coisa aqui, cara, que referencia a Biologia no fundo. É muito maluco isso. Enfim, fui lá fazer Biologia, não rompi, né, meu vínculo efetivamente com a computação, continuei trabalhando e tudo mais, mas sempre com aquela sensação de que, cara, puta, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pro meu profissional. E um dos grandes incômodos que eu tinha era isso aqui, ó. Eu era esse carinha aqui na computação. Cara, eu trampei num lugar, olha que maluco. Tinha um ticket lá pra resolver. Caía numa coordenadora da equipe. A coordenadora da equipe passava pro cara da arquitetura. Aí o cara da arquitetura devolvia pra coordenadora. Aí a coordenadora passava pro líder dos projetistas. Aí o líder dos projetistas escolhia um projetista. Aí o cara ia, desenhava, diagrama o ML pra tudo quanto é lado, definia nome de método, nome de atributo, escrevia o SQL, tudo, cara. Aí passava pro chefe, pro líder dos projetistas, projetistas que conferia, beleza, voltava pra coordenadora, chegava pra eu implementar. Aí eu via aquilo, era praticamente um CTRL-C, CTRL-V, de um lado pro outro, voltava que ia pra alguém de teste. Aí depois de alguém de teste, voltava, ia pra alguém de deploy. Quer dizer, era uma cadeia de trabalho que eu ficava basicamente lá, apertando o parafuso todo dia. E isso me incomodava e me incomodava muito. Por quê? Eu fui um cara que sempre gostei muito da interação com as pessoas. E nesse trabalho mais fabril, da fábrica de software, como se diz, como o André falou lá no começo, era uma réplica do trabalho industrial. Se eu quisesse chegar, colocar meu fone de ouvido, ficar escutando lá música o dia inteiro, cara, não falava com ninguém, as coisas chegavam pra mim e tudo acontecia. Quem era meu cliente? Sei lá quem é meu cliente, cara. O que é isso que eu tô fazendo? É um CRUD. O que faz esse CRUD, cara? Por que eu tô inserindo essa informação no sistema? Que impacto tem isso aqui que eu tô fazendo? E isso me incomodava muito. Minha relação com a computação mudou drasticamente quando eu comecei a conhecer essa história de Agile. Na verdade, uma introdução do Agile foi no Scrum e hoje há controvérsias. Mas o Agile efetivamente mudou a minha relação com a computação. Foi aí que eu desisti da biologia. Foi um dos fatores, tá? Obviamente. Biologia no Brasil é um mercado muito difícil. E, pô, dar aula era maneiro pra cacete, mas eu tinha que dar aula em 70 cidades, prova, uma pancada de coisa. A carreira na computação era maneira e, cara, surgiu o Agile. Que pra mim, ó, foi a pilulazinha vermelha. É a vermelha, né? A correta que o Neil toma lá no Matrix. Quando eu conheci o Agile, eu falei, pô, desse jeito eu topo, desse jeito eu encaro trampar. E é assim que eu trabalho já há uns cinco anos. E isso, cara, é uma coisa que marcou tanto pra mim que, cara, eu quero levar a sério essa parada. Então eu quero, pô, acho bacana pra cacete discutir sobre Agile, conversar sobre Agile. Algumas coisas do Agile eu apliquei na minha vida, pessoal, em casa, com minha esposa, que é da área de humanas. Aí você imagina a treta que é pra gente conversar algumas coisas. Mas, enfim. E um dos incômodos que rola é que o Agile acabou virando um negócio esquisito. Todo mundo fala Agile, todo mundo faz Agile. É a salvação para todos os seus problemas. Certo? E um dos pontos que mais me atraiu no Agile era isso daqui, ó. Foi a questão dos indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. E uma das coisas, já que me incomoda, que tem a ver um pouco até com esse lance da falácia, é que Nego fala, não, Agile não precisa de processo. Cara, é impossível você viver sem processo. Processo é um conjunto de ações que você faz de uma forma sequenciada a fim de obter um resultado. O grande problema do processo durante muito tempo é que quem definiu o processo era uma área de QA que nunca programou na vida, que nunca desenvolveu um software na vida. e para você mudar qualquer coisa dentro de um processo, você tinha que falar com um comitê, envolvendo não sei quantas pessoas. Aí dá tanto trampo você fazer isso, o que você faz? Burla. Aposto que a maioria das pessoas aqui que trabalham com um processo rígido, burla, cara. Dá um jeito de burlar o processo. Por quê? Porque geralmente quem define isso esqueceu que existe isso daqui, né? Desculpa, indivíduos e interações. Certo? E vamos investir, mas isso daqui precisa. E quando você fala em ágil hoje em dia, não, não precisa de processo, não. É tudo bagunçado. É só sair correndo, fazendo, vambora. Esse tipo de coisa. Quando na verdade não é bem assim. Outras coisas que começaram a me incomodar muito, na verdade incomodar o pessoal que eu converso bastante lá no trabalho, foi esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui é um teste unitário, né? E o verdinho aqui no fundo é que está tudo beleza. Quer dizer, é, ágil é Scrum. Porra, não, cara. Isso é pra falhar. É pra ser vermelho, né? Scrum é uma das formas de você aplicar a agilidade. Existem outras. Tem o Shima aí que vai falar pra vocês bastante coisa de Kanban. Tem Lean. Tem coisa do XP que já existe lá pra trás. Eu brinco que... Pô, eu sou agilista, mas eu acho que XP é uma versão do Windows. Cacete, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa esquisita quando você fala esse tipo de coisa. E o Scrum acabou virando a menininha dos olhos. Falou em ágil, eu tô falando em Scrum. Não, são coisas diferentes, cara. E um dos grandes problemas que existe hoje em dia é essa confusão. Assim como é muito comum a gente ver esse tipo de cenário aqui, ó. Então eu vou pegar meu jeito de trabalhar, vou chamar de ágil. Aí o que eu faço? O meu GP vira Scrum Master, o meu analista de requisito PO, e os recursos viram o time. Pô, isso é pra explodir de vermelho, cara. Isso é pra ser muito errado. É muito... Não tem nada a ver com agilidade isso daqui, né? Um dos grandes problemas que tem também na questão do ágil e tudo mais, que eu acho aí, é o Lulão falando, é essa picuinha de, pô, chama Scrum Master ou chama gerente de projeto. Cara, o que tá por trás disso é o que realmente importa. O que aconteceu nesse cenário, com essas bagunças todas que eu tô falando pra vocês, é que, na minha sensação e na sensação de algumas pessoas que eu converso lá, o ágil acabou virando uma falácia. Além disso, tem isso aqui, ó, que louco, cara. Eu tenho post-it, ó como eu sou ágil pra cacete. Você entra lá, meu, tem o Pac-Man desenhado de post-it, o Super Mario, mas será que é só isso que é ser ágil? Não, beleza, ó, eu fui no lugar, isso é sério, cara, eu fui no lugar que tinha uma planilha de post-it e tinha um gráfico burn down de horas. Ó que louco. Faz algum sentido ter um burn down de horas? Ah, não, é pra gente acompanhar quantas horas a gente tá gastando no desenvolvimento. Cacete, aí tinha uma hora lá, tinha uma linha planejando em 10 dias o tanto que era planejado de trabalho, né, como no burn down lá dos pontos. E aí, cara, era óbvio, a linha seguia ou caía. Mas o que eu tô entregando de resultado? O que essas 20 horas de trabalho geraram de resultado final? Ah, não, mas ó, a gente tá cumprindo as horas. Cara, foda-se que tá cumprindo as horas. O objetivo final não é esse, tá? Então essas coisas todas, pô, eu tenho meu quadro, eu sou ágil. Ah, é só mudar os nomes. Cara, cansei de discussão, lá em Campinas até, de várias empresas, que eu via cara falando isso. Era um gerentão lá que ele falava, é tudo a mesma coisa isso aí, meu, é só mudar o nome, chama uma coisa de outra e aí no fim eu pego essas atividades aqui, eu escolho quem na minha equipe vai fazer e aí eu falo pra eles que eles têm que terminar isso daqui até amanhã e pronto, acabou, cara. Cara, será que é isso mesmo que é ser ágil? Né? Isso na nossa visão acabou criando essa sensação de falácia. O que é uma falácia? É uma ilusão, um argumento capricioso que induz ao erro, um ruído confuso de muitas vozes. O Alexandre Freire no Que Kondo é uma palestra super bacana que ele fala por que as adoções de ágil falham. E tem muito a ver com isso daqui. Tem muito a ver que é por quê? É usar o ágil pelo ágil. Ou é usar o ágil pra provar que o ágil falha. Né? O intuito daqui desse bate-papo que a gente vai ter aqui rapidinho é tentar refletir efetivamente sobre isso. E uma das coisas que aconteceu é que a gente acabou focando tanto no desenvolvimento ágil que a agilidade se resumiu a eu ter iterações curtas onde a equipe estima ou não estima o esforço necessário e a equipe se auto-organiza. E pronto, acabou. Virou o desenvolvimento ágil. Quando o ser ágil na verdade é um ciclo que envolve desde o nascimento da ideia de um software até a colocação em produção desse cara até o uso final desse cara até quem pagou por aquele software tá tendo algum benefício. O pessoal de Continuos Delivery chama esse último gargalo aqui nessa última ponta do colocar em produção e manter isso vivo como a última milha. E a gente enquanto comunidade muitas vezes só por estar desenvolvendo de forma ágil tá tranquilo o nosso problema tá resolvido. Certo? Bom pra gente discutir algumas coisinhas aqui quem hoje em dia trabalha com ágil? Qualquer coisa de ágil fala bom, eu trabalho com ágil. Bastante pessoas já. Bacana. Quem daqui tem entrega frequente? Pô, bastante gente manteve a mão pra cima legal, cara. Mensais entregas mensais tem entregas quinzenais quem entrega semanais e tem entregas diárias porra, show de bola, cara. Bastante gente fazendo isso. Giovanni tá mão frenética pra cima lá. Mas muito bacana fazer isso, né? O que importa na verdade é cara opa, voltei aqui desculpa você tem entrega contínua entrega contínua é eu continuamente estar entregando software de valor pro meu cliente, cara. Se isso é mensal pô, bacana talvez possa ser melhor se isso é quinzenal bacana talvez isso possa ser melhor se for semanal beleza se for diária pô, bacana e versão diária não é versão de marretada não é versão com código novo ah, pode ser um código que não disponibiliza uma funcionalidade nova pode até ser se for porra, melhor ainda mas o tempo inteiro você tem seu código lá em produção você tá levando o seu ciclo até o fim né tem uma frase famosa que diz que enquanto o seu software não tá em produção gerando dinheiro ou fazendo aquilo que ele se propõe fazer você tá só gastando dinheiro você só tá jogando dinheiro fora então quando se fala em desenvolvimento ágil não dá pra eu parar não, tá aqui só falta pôr em produção só falta testar esse é pior ainda tá pronto? tá pronto só falta testar putz né então tá pronto cara tá em produção tá rodando vai lá faz o que você quiser que você consegue acessar então as entregas contínuas é o importante por trás disso tudo mesmo se eu tô fazendo scrum kanban xp cara eu tô entregando continuamente né então aqui ó você tem scrum lin kanban xp scrum ban scrum ban lin ip cara pouco importa você coloca em produção você chega até o fim efetivamente do seu ciclo isso é você ser ágil é você lá desde o começo começar com uma agilidade conseguir levar isso até o fim muito mais do que ficar preocupado pô eu sou scrum master beleza cara né eu sou scrum master e faço aqui um burn down de horas ó cara e daí né agilidade na verdade quando a gente fala em agilidade a gente tá falando em rapidez em segurança em adaptabilidade e é muito comum as pessoas falarem não o esquema aqui é ágil porque é rápido pra cacete cara você pede um negócio hoje amanhã eu te entrego só que quebra tudo o resto mas pouco importa porque amanhã eu te entrego né é a versão diária de marretada não cara eu tenho que ser rápido mas eu também tenho que ter segurança pra conseguir ter essa rapidez eu consigo ter de alguma forma uma estrutura que me permita testar muito rapidamente se alguma modificação que eu fiz quebrou alguma coisa que tava em produção né ah pô eu consigo ter um feedback muito rápido daquilo que eu tive coloquei um lance em produção deu certo deu errado eu consigo saber isso muito rapidamente os caras do netflix no que é com estavam relatando a experiência deles que eles fizeram uma mudança que era o seguinte quando você passava o mouse em cima do vídeo carregava o trailer eles vestiram o tempo do cacete nisso puto esforço a infra deles é um negócio violento lá que eles distribuem tudo ao longo dos continentes e aí colocaram em produção e os clientes xingaram todos falaram que merda é isso que vocês fizeram a partir disso eles resolveram mudar tem uma série de táticas que eles fazem pra conseguir ter essa adaptabilidade que no fundo é isso que a gente busca de uma forma rápida e de uma forma segura o que eu consigo o que eu tenho que ser ao ser um cara ágil é ser um ser vivo que constantemente está recebendo estímulos constantemente está recebendo respostas e consegue se desenvolver consegue melhorar de uma forma rápida e de uma forma segura não existe agilidade sendo só rápido não existe agilidade só sendo seguro também não pô eu entrego tudo belezinha mas eu demoro três meses pra colocar alguma coisa nova no ar beleza? isso aqui pra mim é o maior exemplo de agilidade que eu já vi até hoje ignora a sua crença beleza? vamos falar aqui do processo de seleção natural cara isso aqui é ágil pra cacete cara a vida existe aí é sei lá quanto tempo não existe mas o tanto de coisa que já aconteceu ao longo desse tempo cara essa figura até é falácia essa figura aqui também mas ilustra um pouquinho e nesse esquema aqui mutou cara tá vivo tá rolando tá acontecendo tá em produção alterou uma linha tá em produção alterou uma letra tá em produção e quem determina se esse negócio vai ser bom ou não vai ser bom é o carinha aqui não é nem o carinha é o DNA dele lá que vamos mutar aqui vamos ver o que acontece mutou é ele que fala se aquilo foi bom ou não não é o meio né é o meio que seleciona aquilo que é bom e aquilo que não é bom imagina se ele só ficasse parado mutando 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 e decidindo ele se aquilo era bom ou não tá existem algumas coisas falhas né aqui tem uns bichos que você fala meu por que esse bicho existe mas no fundo tem alguma razão lá pra ele existir que a gente não entende né então na verdade quando eu falo em agilidade eu só tenho uma agilidade mesmo se o negócio determina essa agilidade não adianta só eu querer ficar desenvolvendo 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 de forma ágil se o negócio para o qual trabalho ou no qual eu trabalho não determina essa agilidade por exemplo agilidade não existe né se não existe por exemplo contínuo delivery se não existe DevOps ah não tem mas pô pra eu colocar em pra eu ter uma versão pra colocar em algum lugar 3 dias porque passa por 5 equipes 3 caras o QA blá 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 cara contínuo delivery isso aqui é difícil pra caramba de fazer tem muita técnica por trás disso né DevOps o Manuel comentou daqueles elos funcionais quem trabalha em muita equipe sabe como é deu pau em produção a culpa é de quem quem fala ela é minha ou eu tenho uma participação de culpa pouquíssimas pessoas ah não mas isso aí foi os caras de teste que não testaram direito ah não mas pô o cara do desenvolvimento não viu velho que tava 1 mais 1 igual a 3 ah não mas o pessoal da arquitetura não conteve quer dizer você fica empurrando o problema um pro outro não tem como se age num cenário desse certo então na verdade o negócio pro qual você trabalha tem que suportar ou melhor tem que demandar essa agilidade se você trabalha num lugar todo quadrado que só quer versão a cada 6 meses cara seu desenvolvimento ágil vai mitigar alguma coisa mas não vai tornar de você ágil efetivamente isso pode não ser um problema beleza isso pode ser beleza é o que eu tenho pra fazer como de melhor eu consigo melhorar mas também não vamos ficar falando um monte de besteirinha só pra entrar na onda do ágil só pra eu ser Scrum Master só pra eu ser PO ou só pra eu ser qualquer coisa que tem aí beleza mas pô Lulão legal essa reflexão né é eu pensar isso é uma falta importante eu pensar nos princípios do manifesto ágil aqueles 12 caras lá os 12 princípios são muito fodas cara são muito fodas mesmo você tendo isso na cabeça Scrum Kanban é tudo consequência você consegue pegar o que cada um dali melhor te atrai mas pô você tá satisfazendo quer dizer a missão do seu time a missão do seu trabalho é satisfazer o seu cliente através de forma adiantada e contínua de entrega de software de valor sua medida primária de progresso é software funcionando você tem um time onde as soluções emergem desse time auto-organizável você tem pessoas dos diversos perfis trabalhando juntos pessoas de negócio pessoas de teste pessoas de desenvolvimento trabalhando junto eu fui cara uma vez no Paraná num lugar grande pra cacete uma empresa super grande que fazia software embarcado e aí tinha um console web que mandava coisa pra esse software embarcado monitorava já não me lembro direito o cara que testava o embarcado ficava num prédio o cara que testava o console ficava no outro prédio olha que maluquice o trabalho dos caras é insalubridade isso você tem que atravessar um prédio pra conseguir falar com o cara ah não mas a gente age é o nosso quadro aqui que bonito tá lá um quadro bonito mesmo em duas equipes né tinha uma equipe que falava meu aqui não é curtiço não não vem esses negócios de grudar papel cara quando na verdade o que eu quero no papel é transparência será que a gente tá pegando mesmo o que que é por trás o que que tem por trás do manifesto ágil mas e agora o que que eu posso fazer né como que eu consigo me livrar dessa sinuca de bico algumas coisas que podem te ajudar aceite mudanças experimente mudanças isso não é só mudança do seu cliente que pede pra você alterar de vermelho pra azul ou pôr dois pixels pro lado é mudança pra você cara experimente alguma coisa nova tente faça proporciona um clima onde você consiga vamos testar ver se dá certo e a gente volta aceite o erro também o erro faz parte da vida naquele processo ali que eu mostrei pra você de seleção natural teve um monte de coisa que não deu certo cara e ficou pra trás e hoje a gente tem o ser humano um ser extremamente complexo como é hoje em dia isso pode ser algo que deu errado também mas é outra discussão beleza outra coisa trabalhe em ambientes que proporcionem isso daqui isso daqui é um tipo de relação biológica que chama protocooperação são dois indivíduos envolvidos no mesmo cenário duas espécies diferentes onde os dois se beneficiam então o passarinho limpa os dentes do jacaré o jacaré não tem cara e o dente é a maior presa dele a maior forma de caça e ele não come o passarinho uma das coisas que o Alexandre fala nessa palestra dele é exatamente isso geralmente as pessoas querem colocar ágil em um ambiente onde não existe um clima favorável a esse tipo de relação onde puta cara errei é porrada é bullying faz lá chacota com o cara joelha no milho e fica lá com orelhinho de burro o outro extremo acontece também erra ninguém fala nada isso também é preocupante mas pô vamos possibilitar o erro vamos discutir vamos conversar sobre vamos pensar em como melhorar então criem um ambiente dessa forma outra coisa desenvolvimento de software é algo sério cara e um dos grandes problemas que existe eu acho é que durante muito tempo os desenvolvedores de uma forma geral se contentaram com qualquer coisa hoje existe o movimento do Craftman que o que é é um software bem feito um software elaborado o crafting seria algo parecido com um artesão um luthier eu acho que ilustra bem cara quando isso aqui é um violão fudido bem feito você vai atrás de um luthier e esse cara tem técnica esse cara tem conhecimento esse cara tem informação suficiente pra fazer um puta de um violão pra você então cara preze pela qualidade do seu trabalho estude se capacite frequente eventos submeta trabalhos pra eventos escreva crie um blog compartilhe suas informações uma outra coisa todo mundo conhece esses caras aqui ó quem conhece esse aqui é o Dream Team de basquete dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona de 92 foi o melhor time que eu já vi de qualquer coisa na minha vida e eu não sou basqueteiro meu lance é futebol procure ser esses caras procure trabalhar com caras dessa forma busque caras assim como referência hoje vocês vão ter contato com uma porrada de gente cara segue esse cara no Twitter a maioria dos caras são caras que você consegue parar lá fora e conversar troca uma ideia com o cara se inspire nele busque inspirações e cara batalhe mesmo pra ser um desses caras aqui tem uma história super bacana até que eu não sabia que a montagem desse time aqui foi na verdade pra fazer o Jordan voltar a jogar umas Olimpíadas ou não sei se ele nunca tinha jogado é porque ele falou não quero jogar mais desencana e o Jordan é considerado um dos maiores atletas aí do século os caras falaram meu se liga no time que a gente vai montar pra você então né então porra trabalhar com caras bons ser um desses caras bons é algo extremamente prazeroso o que vai fazer de você ser ágil praticamente por natureza beleza e uma outra coisa é busque uma ideologia busque algo que você acredita e lute por isso trabalhe por isso faça as coisas acontecerem por isso pô Alulão eu não curto esse esquema de ser ágil não gosto mesmo eu prefiro do cara que define porque eu não quero ficar desenhando nada de quadradinho não sou bom em desenho eu não quero também ficar testando eu quero só lá escrever meu código e ir embora pra casa cara beleza tem empresa que trabalha desse jeito tem várias empresas que trabalham desse jeito vai atrás disso e batalhe pra fazer aquilo bem feito talvez essa seja a sua forma de ser ágil né talvez seja essa forma de você trabalhar mais satisfeito talvez seja essa forma de você agregar mais valor no seu trabalho eu particularmente curti pra cacete esse lance do ágil e tudo que deriva dele quando a gente fala ágil até é não tem um livrinho que é como ser ágil em 24 horas tem uma porrada de coisa que você tem que saber tem que saber de técnica de programação tem que saber de técnica de design tem que saber de técnica de arquitetura tem que saber de técnica de teste de extração de requisito de entendimento de negócio você tem que saber uma porrada de coisa e corra atrás disso busque isso porque isso vai ser naturalmente mais fácil pra você beleza o meu objetivo nessa conversa aqui é simplesmente causar essa interrogação na cabeça de vocês o que é na verdade ser ágil quais são as coisas que estão por trás disso será que só o meu desenvolvimento ser ágil já é suficiente quais são as provocações na verdade que tem por trás de todo esse contexto beleza era isso que eu tinha pra falar pra vocês a gente tem uns 3 minutinhos aí é isso pra pergunta se alguém quiser fazer uma pergunta sinta-se à vontade se não eu tô aí até o fim do dia agradeço bastante a atenção de vocês e até uma próxima valeu a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho